Vamos lá, né? E que Deus nos ajude. O novo live action da Disney, A Pequena Sereia. E não podia ficar sem comentar sobre ele. Mas esse vídeo é um sobre. Então eu acredito que já esperam que eu também vá falar de polêmicas. Pra ser sincera, eu queria falar desse filme tem muito tempo. Mas eu esperei pelo momento em que eu tivesse assistido ele, pra ter 100% uma opinião formada. E aqui vamos... Oxi! Você quer falar do filme... Eu quero falar desse filme há muito tempo. Mas não saiu, não vi ainda. Não existe, isso não existe. Ué? Eu quero falar desse filme, hein? Não saiu ainda, o que você vai fazer, cara? Vai inventar coisa? Review de cego. Tinha um quadro do Gaveta chamado Review de Cego. E o cara não viu o filme e falava como era o filme. Review de cego, review de cego. Vamos nós. O live action de A Pequena Sereia foi subestimada desde o início. Mais do que todas as outras adaptações anteriores. Tipo A Bela e a Fera, Aladdin ou Cinderela. E isso é um fato. Eu nunca tinha visto tantas pessoas dizendo que odiavam um filme sem nem terem assistido. A onda de... Como você também querer falar do filme sem nem terem assistido também. Não é... Não é... É simétrico, na verdade. É simétrico. Você encubica as pessoas. Ai, nunca vi tanta gente dar hate desse filme. Nem saiu ainda. Como também. Não saiu o filme pra você dar pitaco. Se é bom ou se é ruim. Se merece atenção ou não. Não existe o filme. O filme não existe. Só existe o poço. O filme de deslikes no primeiro trailer que lançaram é problemático. Porque você não precisa olhar muito pra perceber que a maioria do pessoal daquela época em que o filme mal tinha a data pra ser lançado tava incomodado com uma coisa bem específica. E não tem nada a ver com o filme pra ser lançado. Tava incomodado com uma coisa bem específica em que o filme mal tinha a data pra ser lançado. Tava incomodado com o pessoal daquela época em que o filme mal tinha a data pra ser lançado. Tava incomodado com uma coisa bem específica. Especifica. Faltou um acento ali. Tá? Bem específica. Você pode especificar pra mim? Se eu posso especificar pra você? É, especifica bem o que você quer dizer. Bom, tudo bem. Eu posso dizer. E não tem nada a ver com a iluminação do filme ou a adição de músicas novas. A escolha da Hailey Bailey como a atriz que faria Ariel no filme foi o motivo de tanto ódio. E vocês sabem bem o porquê. Fica entre nós. Não é difícil. Foi o motivo de tanto ódio. E vocês sabem bem o porquê. Por que tá errado? O porquê de as pessoas... É o... Vocês sabem bem o porquê. Porquê aqui vira substantivo. E deveria ser porquê junto com acento. Fica entre nós. Não é difícil entender de onde vem todo esse racismo. Até porque ele já tem raiz muito forte na nossa sociedade. Tá praticamente impregnado no cérebro de idiota das pessoas. Não se trata de trocarem a etnia da personagem que queriam a Ariel do desenho que tinha olhos azuis, cabelo vermelho e uma pele branca. Não se trata disso. Se trata de aceitarem a troca de etnia quando é preto pra branco. Mas não o contrário. De um lado temos... Olha só essa Katara. Que bonita que fizeram ela para esse filme de O Último Mestre do Ar. Aí do outro... Olha o nível... Olha o nível... De desonestidade. Olha o nível de desonestidade. Quem disse isso, cara? Quem disse isso? Ela tá horrível como Katara. Tá um lixo como Katara. Não existe isso. A personagem... Assim, a atriz que fez... Ela pode ser ótima atriz. Mas como Katara, ela fez uma merda de atuação. Ela foi horrível. Todo mundo do elenco de Avatar tava péssimo em atuação. Inclusive ela. E mudar a etnia da Katara ficou horrível também. Tá? Não existe esse argumento. Ah, de um lado as pessoas não tacaram hate em O Mestre do Ar. E do outro tacaram hate em Pequena Sereia. Olha a falsa simetria dessa pessoa aqui. Olha o nível de falsa simetria. Aonde que as pessoas têm Mestre do Ar Ang na infância delas? Aonde que as pessoas têm um zelo gigante por uma animação de mais de 60 anos atrás? Não tem. Não tem. Além de que a série televisiva nunca vai ser sumarizada em um filme de maneira decente. Logo, as pessoas por si só já não ligam tanto pro filme. Agora um desenho animado. Que na verdade era... Na verdade era... Ser animado em 45 minutos. 50 minutos. Vai ter uma nova adaptação. Essa nova adaptação tem mais conteúdo. E esse mais conteúdo está recheado de coisas adicionais e diferentes. Isso por si só já seria um motivo de hate. E, cara... Claro que... Claro que tem pessoas racistas. Uau! Pessoas racistas existem. Uau! Mas se você colocar 1.1 milhões de pessoas que viram um trailer. Como todas elas. Racistas. Foi o que ela disse. Foi o que ela comentou aqui. Exatamente foi o que ela comentou. Está enraizado no racismo. Isso. A irmã da Lilo. De Lilo Stitt. Vai ser interpretada por uma atriz havaiana. Que é branca. Está horrível. Horrível. A irmã da Lilo vai ser interpretada. No live action. Por uma havaiana. Moça que nasceu no Havaí. De Lilo Stitt mesmo. Vai ter live action de Lilo Stitt. Só que ela é branca. Está péssima. Péssimo. Vai mudar a identificação visual da personagem de graça. Só porque ela mora. Morou. E nasceu no Havaí. Isso não é know-how. Para que você mude a história. Como também teve aquele negócio de Cleópatra. Cleópatra. Não era negra. Não era. E aí nessa série da Netflix. Cleópatra vai ser negra. Não tem por que mudar a etnia da personagem em prol de nada. Não tem por que mudar a etnia em prol de nada. Agora. Em. Ah. Cleópatra não era ruiva. Pelo amor de Deus. Em Ariel. Que eu já comentei aqui antes do vídeo começar. Em Ariel. Essa mudança. Não altera o roteiro. Porque. Sempre foi. De início. Para quem pega só aqui esse take. Tá. Antes de pegar o prelúdio. O início. O pontapé inicial da personagem Ariel. É justamente. Não estar no convívio. Do nosso deuteragonista. Que é. O outro lado da questão. O garoto. E. Estar no convívio dele. Uma coisa nova. Uma coisa. Estonteante. Ele nunca encontrou algo tão bonito na vida. Como se eu também. Encontrasse uma menina dessa na minha frente. E gostasse de mim. Pelo amor de Deus. Eu ia virar do avesso. Mas aí é que tá. Não muda nada. Ela ser ruiva. Asiática. Negra. Cinza. Muda nada. Por isso que não tem alteração. No roteiro. Mas enfim. Do outro lado temos. Como assim a pequena sereia ficou preta? Vai tomar no Disney. Lacração. É como chamam. Quando uma minoria é escolhida. Para um papel importante. E visível na mídia. E é esp... Não é. Não é. Não é. Pois é. Eita porra. Especificamente com minorias. Como pretos. Indígenas. Homossexuais. E por aí vai. Cara. Vocês apostariam quanto? Que essa menina é branca? Vocês apostariam quantos reais? Que essa menina é branca. Que morre em casa. No subúrbio. Vocês apostariam quanto? Ela tá no litoral hoje. Branca. Se importando com as dores dos outros. Que isso cara? Você não tá nessa luta. Cadê o lugar de fala que você com certeza defende? Cadê? Fecha o vídeo. Você pode editar esse vídeo. Não upa. Não upa. Porque você não tá nessa luta. Você não está nessa batalha. Você não pode falar desse tal de racismo. Se você não está incluída. Se você não quer representar ninguém. Se você que está fazendo esse vídeo. Não quer representar ninguém. Não existe nenhum pingo de argumento além de racismo. Você também não tá incluída. Porque você é só. Só. Uma caixa postal. Você não é a carta. Revoltante ver essa diferença de tratamento. E como as pessoas realmente acham que não estão fazendo nada de errado. Que não estão sendo racistas. Que estão apenas dando a sua opinião. Sua opinião é uma b**** racista. E ponto. Tipo. Ninguém ligou. Quando no filme do último mestre do ar. Trocaram a Katara e o Soka por brancos. Olha o nível. Olha o nível cara. Olha o nível. Ninguém ligou. Ninguém ligou pro filme porra. Ninguém liga pro filme. Ninguém liga pro filme. Ninguém ligou pro filme. Eu vou pegar esse. Aquele. Deuses egípcios. Cara. Eu acho que tem esse filme aqui. Deuses egípcios. Pera aí. Deixa eu pesquisar. Filme. Deuses egípcios. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui deu um polo. Isso aqui deu um bafafá. Isso aqui deu um bafafá tão grande. Isso aqui nessa época deu uma história pra contar. Meu irmão. Isso aqui foi gritante. Gritante. Porque, cara. Deuses egípcios. Só tem caucasiano nessa desgraça, cara. Não tem nenhum deus egípcio. Não tem nenhum deus egípcio. Não tem nenhum faristeu. Não tem nenhum. Ninguém da etnia é egípcia, cara. Ninguém. Aonde? Que esses caras são egípcios? Gritante. Tá horroroso. Tá horroroso. É muito ruim, cara. Isso aqui é horroroso. E deu uma polêmica. Deu polêmica. O cinema com rapadura. O Adoro Cinema. Todo mundo falou que esse filme é um lixo, né? Claro que esse filme é ruim. Mas todo mundo ficou... Alvorecido. Caramba. Como é que pode? É ligo bizarro. O que é isso? O que é isso? Você pegar o exemplo específico... Pegar o exemplo específico de Mestre do Ar. De Avatar. Que ninguém liga pra esse filme. Uma franquia que ninguém ligou. Esse aqui... Ao menos era um novo. Ah, novo. Vamos fazer aqui. Eu acho que é da Paramount Pictures. Até essa brincar. Mas enfim... Só faltava o Anubis ser um Golden Retriever, tá ligado? O Anubis... O Anubis... Ninguém se revoltou quando a Cleópatra foi transformada numa branca de olhos azuis. Não... Uma branca? Cleópatra o quê? Cleópatra o quê? Cleópatra o quê? Fala. O que é Cleópatra? O que era Cleó... O que era Cleópatra? Fala aí. Fala. Sabe qual era a etnia da Cleópatra? Sabe? Qual era a etnia da Cleópatra? Fala. Sonic. Sonic, me diga. Qual era a etnia da Cleópatra, Sonic? Sonic, me diga. Me diga, Sonic. Me diga. Vi tanto hate quando no livro descreveram a Hermione com o cabelo literalmente sendo uma juba e me botaram uma atriz com o cabelo mais alisado. Agora, quando fizeram um super-homem bissexual ou teve beijo entre duas mulheres em Steven Universe ou fizeram a pequena sere... Cara, eu acho que não existe nenhum vídeo pior. Sério, eu pensei que seria uma... Você que pagou esse vídeo. Você que pagou esse vídeo. Você queria me ver... Você queria me ver revoltado, né? Eu acho... Eu entendi isso. Eu entendi. Eu entendi a sua... Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. É porque é difícil, né? É porque é difícil, né, cara? Pô. Em algum dia eu vou encontrar alguém pra contra-argumentar esses meus pontos. Cara, um dia eu vou encontrar alguém pra contra-argumentar, cara. Não é possível. Não é possível, pô. Vamos falar de racismo em pequenas sereias? Vamos! Isso existe. Todo um complô por trás que é de grande discussão. Mas olha o nível de pobreza dos argumentos dessa pessoa. O nível de pobreza fica comparando com coisas que não tem nada a ver. Fica puxando coisas da memória dela. Aonde que a Hermione não tinha uma... Né? Um cabelo grande. O Hagrid também foi descrito como cabelo de juba. O Hagrid é negro? Não. O Hagrid também com cabelão. Não existe isso. Dá um tiro no cara que pagou isso aqui. É, cara. By the way vá em todos vá em todos os filmes que tiver um protagonista preto todos e vá lá todos vão ter um milhão de dislikes também. Porque é assim, né? Porque é assim que funciona. Ela nem sequer falou do paralelo de tipo mudaram a personagem. Ela não falou isso de mudar a personagem. Ainda acha que não tem nada a ver com racismo? Só tá acomodado demais na sua própria ignorância. Ignorancia. Ingui... 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 Aí me vem Aí me vem uma... Uma garota dessas que eu não sei nem se dá pra dizer que se identifica com o gênero que seja. Você quer falar dos outros e de ignorância com um N ante... Ingui... 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 Ignorancia que você escreveu aqui. Se você não sabe nem português quem é você pra falar dos outros? Isso é uma... Isso me revolta. Vocês sabem muito bem como eu sou pra o nosso idioma. Vocês sabem muito bem. Não é possível, cara. Uma pessoa que tá ficando... Tá ficando com fuchico fica alfinetando os outros não sabe é o próprio português. Não tem um acento no vídeo dela. É um acento. Beleza. Mas escrever errado é diferente de não ter acento, cara. Escrever errado é diferente de não ter acento. Pelo amor de Deus. Autocorretor. Não tem... Ninguém tem autocorretor? Alô? E sabe quem é? Não é. Ingui... 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 Cê sabe quem não é? É meme, mano. Não é possível, cara. Não é possível. É meme, cara. Não é possível. Deixa a mulher falar. Deixa a mulher falar. Tá, beleza. Beleza. Vou deixar a mulher falar. Aquela pessoa linda que vai deixar um likezinho no vídeo pra apoiar o meu trabalho. A Hayley sofreu muito hate desnecessário. Ela foi chamada de feia. Disseram que ela não era Ariel de jeito nenhum. E que ela estragou o sonho. Eu queria que vocês olhassem pra esse minguado aqui. Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aquele minguado ali? Você vai me dizer que esse filme não teve um pingo de discordância por causa disso? O filme é um lixo visualmente. O filme pode ser medíocre, mas eu posso dizer a vocês. É um lixo. Visualmente é um lixo. O... Sebastião virou outra coisa também. Nem existe, de fato. Olha o minguado cagado. Não existe nenhuma parcela de pessoas que desgostou do filme por causa disso. não existe na cabeça dessa menina. Não existe. O Sebastião é um siri qualquer. Nem lagosta é, né? Isso já é por si só bizarro. bizarro. Bom, enfim. Quem falou isso? seis pessoas na... na central. Imagino como deve ter sido doloroso pra ela e mesmo assim ela sempre esbanjou sorrisos e orgulho daquilo que ela fez. É tão incrível ser capaz de tocar isso. É tal incrível interpretar esse papel icônico. Ah, finalmente. Finalmente. Ponto do... Não, até... Caralho. Caralho. Já terminou o ponto, hein? Temos mais vários exemplos de personagens que tinham etnia preta ou de qualquer outra etnia não caucasiana, mas são interpretadas por atores brancos em Hollywood, por pura conveniência. E tem a seta agora. E tem a seta agora. Entre aspas. Isso porque o cinema e as redes de entretenimento no geral sempre acompanham aquilo que convém. Tanto que vou fazer um adendozinho aqui. É muito bom ver que hoje em dia as coisas estão mais, sabe, representativas pra minoria. Mas lembra, o show business é cheio de problemas e preconceitos, mesmo hoje. A diferença é que agora finalmente estamos vendo uma melhor representatividade, o que é muito bom. Mas aí... Cara, esse argumento... ele é tão... Ele é tão sem base. Ele é tão sem base. Não existe... Não tem base alguma, assim. Prove. Só você olhar aí. Só você olhar aí. Prove aí. Prove. Não tem prova. Se você pede prova, você é racista. Vale dizer. Ok, né? E parece que qualquer pessoa que não seja branca e faça sucesso causa mal-estar nos preconceituosos. Agora temos Miles Morales, Pantera Negra, L de The Last of Us. Não branca, tá? Represent... Representatividade. Mulheres. É isso. Tá? 52% do mundo é mulher? É. É. Mas é representatividade. Marceline Jujuba, Jonathan Kent e muitos outros personagens que representam minorias explodindo as redes sociais. Yay! E digo explodindo literalmente porque não teve... Não, não tem... Não é literalmente. Não é literalmente. Essa mulher não sabe português. Ela não sabe português, gente. Socorro! Socorro! Não é possível. Literalmente explodindo. Não sabe português. Quando eu falo... Quando eu falo explodindo é literalmente. A bateria do celular das pessoas pegam fogo. Não sabe português, cara. Uma vez em que uma minoria é representada em paz. Digo explodindo literalmente porque não teve... Uma vez em que uma minoria é representada em paz. Sempre tende a vir junto com muita gente que nunca soube a dor de que é não se sentir representado. Você não faz parte. Você não é negra. Você não tem lugar de fala. Se você for lésbica, tudo bem. Aí você está se inserindo nesse assunto porque não tem nada a ver com você. A pequena sereia aqui é hétero. Tá? Mas você é um brinquedo! Brinquedo! Entenda isso, boss! Você é um brinquedo! Brinquedo! Na vida. Essa onda forte de figuras importantes e representado e representado na vida. Essa onda forte eu duvido que ela duvido que ela tenha consumido. Duvido que ela tenha consumido todas. Duvido, duvido. A sorte de figuras importantes e representativas é uma onda que teve que se formar aos poucos por conta dessa mania tosca que Hollywood tem de deixar branco tudo que toca. A mídia já é predominantemente branca, sabe? Eu estou fazendo o roteiro desse vídeo e é difícil encontrar heróis, princesas, piratas sendo representados por japonês é branco agora, guys. Japonês é branco agora. Japonês é branco. Pode? Pode cagar a regra, sim? Pode? Pode cagar a regra? Pode cagar a regra? Se pode cagar a regra, beleza. E vê que essa mudança na mídia, mesmo que aos poucos, causa toda essa revolta, só prova que as pessoas não gostam de ver minorias com muito tempo de tela. É como se só... Eu não consigo terminar esse vídeo, gente. Meu Deus. Meu Deus. Incrível. Ela errou tudo. Ela não trouxe um argumento que presta. Caramba. Um milhão e meio de inscritos. Um milhão e meio de inscritos. Impressionante, cara. Impressionante. Ela não tem um pinho de argumento. Só os brancos deixassem tudo bonito e perfeito pra assistir. Não querer com muito tempo de tela. É como se só os brancos deixassem tudo bonito e perfeito pra assistir. Não querer deixar com que a mídia seja mudada pra ser justa pra todos. Aí você pergunta, você viu o filme? Não parece que ela viu o filme. Eu vi... Você que pagou. Você que pagou pra eu assistir isso aqui. Eu vi duas horas de filme, cara. Duas horas e pouquinho de filme. Não, beleza. Depois dessa base, eu vou procurar, né? Vou lá procurar o vídeo da menina e tal pra estar situado. em... Em cinco minutos ela não falou do filme. Em cinco minutos ela não falou do filme. Em nenhum momento. Valeu a pena, cara? É porque não querem que minorias tenham seu espaço e por isso... Olha o salto lógico. Não, vou, vou, vou... Eu não vou pausar. Eu não vou pausar. Minha honest reação É que essa mudança na mídia mesmo que aos poucos causa toda essa revolta só prova que as pessoas não gostam de ver minorias com muito tempo de tela. É como se só os brancos deixassem tudo bonito e perfeito pra assistir. Não querer deixar com que a mídia seja mudada pra ser justa pra todos é porque não querem que minorias tenham seu espaço. E por isso temos que continuar lutando e comentando sobre pra que esse whitewashing nunca mais aconteça. E principalmente as pessoas que querem mais representatividade não querem só releitura de obras já feitas como o caso da Pequena Sereia que é bem mais fácil de fazer é bem mais confortável. Eles querem histórias originais feitas por minorias dirigidas Não são... Não são feitas por minoria nenhuma minha querida. Como é que você vai fazer minorias? Feitas por minorias essa foi... Esse take foi espetacular? Esse take foi espetacular? Como tem vários takes incríveis, né? No vídeo dessa menina. Caramba, cara. Feito por minorias. Aí tu vai... Sabe aquela foto do PT? A foto do PT? Tipo... Aniversário da firma. Tem zero pessoas negras. Zero pessoas negras. Aí no mesmo dia eles postam assim orgulho negro hoje nós temos mais de sei lá quantas pessoas na casa da... Não tinha ninguém. Ninguém. Feito por pessoas negras. Você vai ver lá o editor. Franquelaço. Encontro... Não, não, não. Pera aí. Eu vou botar isso aqui. Eu vou botar isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ah, não dá pra escutar. Veja isso aqui. Veja isso aqui. Veja isso aqui. Exatamente isso. Exatamente isso. E não tem problema e não tem problema algum de você deixar pessoas serem pessoas. Importa ter pessoas negras no seu trabalho, no seu ofício pra comentar sobre pessoas negras? Aí sim, claro, porque tem que ter a exceção comentar a parte. Mas você modificar a história por causa disso não faz sentido algum. Você tá rebaixando, você tá dividindo, você está segregando a história das pessoas. Se você é tão globalista assim de dizer que hoje em dia a gente pode conviver com essas pessoas, por que você faz questão de se agregar? Questão de dizer que é diferente. Você faz questão. Você abre a boca cheia pra falar que as pessoas são racistas. Você aponta os dedos e, ó, esses três, ó, apontam pra você. Quem diz que o racismo não é você que faz questão de parar a sua vida com falácias. O filme do Pantera Negra não foi feito por pessoas negras. Foi feito por pessoas que incluem pessoas negras, que incluem pessoas brancas, que incluem pessoas asiáticas, que incluem pessoas XYZ, X0. Foi feito por pessoas. Pare de querer segregar isso. você está alimentando um fantasma. Não existe essa fantasia na sua cabeça. E sempre que vai existir, você vai ser racista. O racista é você. A racista é você. No dia que você parar com essa sua imbecilidade de inventar essas suas confabulações, que você vai enxergar o mundo da verdadeira forma que ele é. Como se elas fossem pessoas. Ou sempre ser pessoas. todo mundo tem algo para dizer de seu. Não é por causa de uma etnia. Não é por causa exclusivamente de uma fala de estrabismo, da cor, do cabelo, do que seja. Pessoas são pessoas, poxa. Até parece que você nunca viu um negro falando. Impressionante. não existe. É uma aberração para você. Caramba. Poxa, cara, eu fico impressionado. Sai do Twitter, sai do Twitter. Incrível. Ai, tem que ser feito por pessoas. Você está literalmente segregando. literalmente. Um filme que é feito exclusivamente de negros para negros é o que? Segregação. Ponto. Ponto. Não tem outra de coisa. Você está segregando. Fazendo questão de segregar. Essa obra aqui, ela é melhor que outra. Por quê? Porque ela foi feita de negros. Literalmente. Literalmente. Isso é racismo. Isso é racismo. Isso é racismo. Enfim. sido por minorias e sendo interpretadas por minorias. Tudo sendo feito para ser visto pelas pessoas e apreciado como qualquer outra obra. Ponto 3. Vamos falar do filme? Chegamos naquele ponto. O filme foi ruim? Não. Na verdade, o filme foi excelente naquilo que se propôs a fazer, na minha opinião. Inclusive, se você já assistiu, comenta aí embaixo o que achou do filme. E se não assistiu ainda, você tá ansioso? Quais são as suas expectativas? Eu tenho pontos que gostei e que não gostei. Como a cena da batalha final, que eu mal consegui ver a silhueta da Úrsula. Olha como tá ruim essa Úrsula, guys. Olha como tá ruim. Olha. Olha. Isso. Cometeram de novo o erro de deixar tudo tão realista que a magia se perde. O filme tem esses erros, mas não existe erro nenhum na escolha da atriz da Ariel. Na verdade... Olha isso. O filme tem seus erros. Mas a protagonista pode ser bem escalada. Ela nem sequer falou da Ariel, gente. Ela nem abriu a boca pra falar da Ariel. Eu aqui, no início do vídeo, antes do vídeo, eu falei, poxa, a Hallie, ela foi muito boa a Ariel. Ela transmitiu bem o que a personagem tem de sua síntese, que é ser meiga, ser amorosa, ser carinhosa. A forma como ela fala também é bem encantadora, porque isso casa com o estirpe de sereia. Tem muitos plant shots que mostram ela de um ponto mais preciso, né? Pra enfatizar como ela é bonita. Pô, cara, cadê? Cadê que ela falou isso? Em seis minutos de vídeo, ela nem abriu a boca. Não, mas ela é bem escalada. Ela pode ser escalada. Ela pode fazer. Sabia que ela pode fazer? Ela pode fazer, sabia? E aí, pô? E aí, cara? Ela é o ponto mais lindo e certo do filme todo. Arrisco dizer que a Hallie carregou esse live action nas costas junto com o paixão e o sabidão. Ariel Clássica é curiosa, encantadora, apaixonada. E nada disso faltou na interpretação da Hallie. Além do que eu acho que as versões dela que ela cantou ficaram muito melhores do que a versão clássica. Não que a versão clássica seja ruim. Não, não. Tá igual, tá igual. Só que a voz da Hallie é realmente encantadora. Ficou muito bonito na voz dela. O filme foi colorido, lindo, mágico, expressivo. Nem platitudes. Lindo, mágico, expressivo, espetacular. Se eu chego e digo não, não foi não. Acabou o argumento da pessoa, acabou. E esse Sebastião horroroso aqui? O que você tem a dizer? Abubububububub? Abubububububub? Não tem, tem argumento? Qual é o argumento que ela tem? Não existe. E muito gostoso de assistir Parece que todo aquele gosto amargo Que foi criado pelas pessoas Relacionado a esse filme Antes mesmo dele ser lançado Sumiu depois que eu assisti No lugar ficou um gosto bem docinho e azedinho Tipo aquelas balas Não, não sumiu não Porque você fez um vídeo de oito minutos E nesses oito minutos Seis foi você descendo a lenha Nas pessoas Que não concordam com ela ser Uma atriz negra Interpretando uma ex-ruiva Uma personagem ariel Você não esqueceu não, tá? Fala Fini Espero que nos próximos live actions Tudo seja feito com carinho também Que peguem os pontos fortes e fracos Dessas tentativas anteriores E melhorem E pelo amor de Deus Disney Para de deixar tudo 100% realista Olha a cara desse linguado Vai se f... Ela literalmente falou que o filme Tá lindo, especial, maravilhoso Mas olha que lixo Essa menina tem borderline Essa menina tem borderline? Não é possível Ela se auto... Ela se autocontrapõe Em minutos Menos de minutos Acho que foram em segundos Bom flores Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Em breve eu vou postar um vídeo De comentando coisas sobre esse filme Mas antes queria fazer um sobre Porque eu tava com tudo isso entalado Na minha garganta já faz um tempo Compartilhem esse vídeo Pra aquela pessoa que ficou muito chateada Com a nova Ariel Pra ela entender um pouco Sobre a estrutura do racismo na mídia E não esquece o likezinho Até parece Até parece, querida Que estudo sociológico é esse? Esquizofofa Ei, minha borderlinda Você tá louca? Que análise sociológica é essa? Menina Menina Você dissecou o racismo estrutural Dos Estados Unidos É isso que você tá me dizendo? É isso que você tá me dizendo? Você Mande pra aquele seu amigo Que tá com dúvida Galera, preciso estudar Eu preciso estudar pro Enem Preciso estudar pro vestibular aqui E não sei A estrutura racial E etnocêntrica De Hollywood Mandem esse vídeo Podem mandar esse vídeo A menina acabou de dizer É meu único pedido pra vocês Obrigada por assistirem E até o próximo vídeo Beijinhos da Amy É, foi Doeu um pouco Eu acabei de assistir Doeu um pouco E olha só o que ela fez, hein? Dois minutinhos de réplica Eu flores Ela respondeu Ela respondeu Eu não vou pedir pro Rabiel Ficar quieto Porque eu acho uma fofura Ele cantando E é isso Esse recado vai vir com Cantorias do Rabiel Aqui no fundo, ok? Eu vim fazer essa animação Bem rapidinha Pra me retratar De algumas coisas Que eu disse Que, é Foram bem infelizes Eu não tenho vergonha De admitir que eu errei, não Eu tenho vergonha Se eu continuar errando E não me retratar por isso Nesse último vídeo Que eu fiz sobre A Pequena Sereia Eu falei de uma forma Muito generalizada Que todo mundo Que deu dislike Todo mundo Que não gostou Uma pessoa Antes da noite Fim live, né? Sim, Gabi Foi mal, cara Você falhou Tô nem brincando Tô nem brincando agora Tu disse que ia aparecer Depois, mano Tu só Sumiu Você disse que ia aparecer É, pera Você disse que ia aparecer Depois? Eu disse? Eu disse, mano Na live de tarde Eu não lembro Se eu não, caralho Como assim? Caralho Eu não sabia disso Não, mano De boa, cara Mas Tu e o Over Sumiram, cara O Over é mal, cara O Over até Mandou uma mensagem Pra mim Dizendo que Tava jogando Com os amigos Aí, beleza Sabe? Sim Mas aí Tu nem mandou uma mensagem Tu nem mandou uma mensagem, cara Não é bravo Mas enfim Desculpa, cara Não, eu tô de boa Eu tô de boa, pão Você tem esses motivos aí Mas pelo menos Mandava uma mensagem Tudo bem Eu vou mandar na próxima Desculpa Meu motivo é que Eu fiquei Tomando conta de alguém Na verdade Tava muito mal Uhum Eu passei o tempo com ela De boa De boa Não leva Não leva pro pessoal não, cara Só tô dizendo que Depois tu mandou uma mensagem Assim Aí, Igor Vai demorar Se for pra aparecer Eu demoro, tá? Porque senão Desculpa Nada, cara Bom, prosseguindo aqui O vídeo Eu tô compartilhando tela Se tu quiser Não, eu tava daqui de boa Eu não sei qual o contexto Desse vídeo Tá acabando Tá acabando Tá Bora repetir o vídeo? Não, pelo amor de Deus Nossa Imagina Imagina Dizer isso aqui Desculpa Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi, gente Eu aprendi Que se você Se você desgostou do filme Não é necessariamente Que você é racista Entendeu? Pô Desculpa aí, cara Desculpa aí Obrigado, obrigado Ainda bem Que você identificou isso Ainda bem É muito fácil Pra Disney Fazer isso Eles simplesmente Pegam pautas Que, como eu disse Convém pra mídia E usam isso Pra, sabe Alavancar as coisas Mas de uma forma Muito preguiçosa Obrigada por me ajudarem A ver isso Meu Deus do céu Gente, uma pessoa inserida Dentro da comunidade De cinema Não saber Que a Disney Obviamente Se apossou Isso Eu disse no início da live É Pô, mas Eles sempre se apossaram Disso Se eu for ver Sempre, sempre Eu comecei Eu falei no início da live Gente Quem são os produtores E quem está acima Dos produtores Das Disney Entertainment São um bocado De branquelo Careca De terno, cara A menina se sujeitou A isso E ela quis A atuação foi dela Mas sim Ela se colocou A frente do fogo Pra Pra tomar chumbo Porque Claramente Isso ia chamar A atenção Pô Não tem Óbvio 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 A Disney Sempre fez isso É uma cartilha Que vende A Picman Tá aí pra isso Precisamos de escritores negros E por último Eu queria mencionar Uma coisinha Que Ninguém gostou Do Do filme do O mestre do Ai realmente Acredito que ninguém Goste daquele filme Porque ele é uma bosta Tanto que Eu dei uma pesquisada Assim Pra fazer o vídeo Eu pesquiso Eu fiz um roteiro Tudo bonitinho Pra não falar merda Mas acabei falando Mesmo assim Tá tudo bem Eu tô aprendendo ainda Eu sei que o filme Foi um fracasso Que ninguém gostou Não só porque A Katara ficou branca Mas também porque O filme é horrível Eu odeio esse filme Porque ele é É muito uma carta Hollywoodiana Total Ele é horrível Esse filme é horrível Esse filme é horrível É horrível Mas eu odeio ele Muito mais Foi essa carta Da Hollywoodiana Porque é muito distante Pro cenário Que ele conta Eu tô incrédulo Eu tô incrédulo Com essa menina Precisando se retratar Com Com o que Olha só Olha só Primeiro Se você desgostou do filme Eu entendi Que você É racista Mas agora eu entendo Que também Pode não ser racista Se você desgostou do filme Segundo Segundo A Disney Se apossou De movimentos LGBT Que ia mais Se apossou De assunto Do momento Pra inserir Nas suas As suas Filmografias Desculpa Não sabia disso Terceiro Ah gente O filme que eu usei De exemplo Quatro vezes É ruim Mas eu pesquisei Só que é ruim Olha o nível Da menina Pelo amor de Deus O que dizer com o vídeo É que Quando A etnia É trocada Do preto Pro branco Não tem uma Como eu posso dizer Tipo Antes Sabe Tem 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 Eu trouxe Quatro exemplos Quatro Principalmente Não tinha Essa revolta Tão gigantesca Mas quando é O contrário Tem uma revolta Gigantesca Vou ler O que ela escreveu Não que Essa série Também seja Boa Mas teve Revolta Muito grande Por conta Da mudança De cor Da velma Não Querida Não Não é só Isso aqui Vamos colocar Antes que as Pessoas olhem Pra aqui E pensem que Eu tô sendo Doido Diretora Da Série Velma Olha só Olha que engraçado A própria A própria Se inseriu Na velma Bota um óculos Nela aqui Olha que coisa Olha só Olha o self insert Aqui Poxa Será que é por isso Que a gente Detestou A série Será que é por isso Também Acorda As coisas Não são presas No branco As coisas Não são Presas no branco É isso que eu estou Falando É racismo Achar que as Pessoas Estão Você trata Pessoas Diferente Porque elas Enxergam Racismo É quase A mesma coisa Que você dizer Que sim Eu sou racista E eu enxergo Que pessoas São racistas Porque você Ao identificar Que pessoas Estão sendo racistas Por coisas Simples Você tem Um aval Métrico Para Para identificar Racismo Dos outros Só dos outros Lembram Do caso Do Ricardo Rente Lembram Do caso Do Ricardo Rente Poxa gente Um negro Um negro Um negro Milionário Um negro Com dinheiro Um negro Com dinheiro Gente Por favor Vocês lembram Do Ricardo Rente Falando isso Mas não Gente Não Eu estou Falando Que os outros Não entendem A condição Dos negros Entende Meu ponto Que isso É sério Negro com mansão Negro com dinheiro Ah para É sério O Ricardo Rente Falou isso E ele falou Que não Eu não estou Sendo racista Estou falando Estou falando Dos outros Os outros Que não enxergam As condições Dos negros E essas pessoas Me criticam Porque elas Têm inveja De mim É sério É sério Cara Isso parece ser Muito um Certo Morello Cara Completamente Morello Completamente Morello Obrigado Por lembrar Muito burro Não O Ricardo Rente Foi Um 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 Imbecil Cara Imbecil O cara Eu vou ser Rede nacional Um negro Com dinheiro Mansão Um negro Com dinheiro Onde já se viu Que isso Cara Que isso Onde já se viu O Neil Smith Onde já se viu Negros Com dinheiro Onde já se viu Os Estados Unidos Todos os Estados Unidos Já se viu Sabia Os Estados Unidos Muitos dos países Porque pessoas Os negros Podem ter dinheiro Nada impede Nada impede Perídico Isso E foi isso Que eu quis dizer Nessa parte Que a diferença De tratamento É gritante Mas eu fico feliz Que tem muitas pessoas Ultimamente Que lutam E que fazem Essas mudanças Acontecerem E é isso Eu fico muito feliz É isso Eu peço desculpas Pelas minhas palavras Malditas Literalmente malditas Pronto Agora usou português Vocês no próximo vídeo Beijinhos da Amy Ao menos Ao menos usou português Dessa vez Gente Coitada Vou ser mais sincero aqui Se porventura Alguém chegou Nesses minutos finais Do filme Do vídeo Que já daqui a pouco É um filme Do tamanho que ele tá Desculpas Se Entrou em alguma Atividade Da integridade física Da pessoa Por trás dessa tal de Amy Mas você deve ser Muito jovem Se não for também Tudo bem Mas você deve ser Muito jovem Porque Esse período de desculpas Ele salienta Quatro assuntos Gritantes Coisas que já estavam Em evidência Pra caramba E o quarto ponto Ainda tá errado O quarto ponto Ainda tá errado Porque a gente reclama Assim Quando tem a troca De personagem preto Pra branco Pra branco Pra preto A gente reclama Tanto que Acho que Você até ficou indignado Da trocada Do live act De Billing State Não foi? Exatamente Eu falei isso Mais cedo pra galera Que a personagem A irmã da Lilo Vai ser Uma branquela Havaiana Ah ela Não Mas ela nasceu Na Havaí E tal Dane-se Dane-se Ela nasceu na Havaí Eu não tô nem aí Você tá dizendo também Que negros não nascem Nos Estados Unidos? Que argumento é esse? Tá ligado? Não Mas Olha só É de Egito Esse cara Um branquelaço Assim Aquele argumento Do Elon Musk Tipo Ah o Elon Musk Não liga O Elon Musk Não liga Pros africanos Ele literalmente Nasceu Na África do Sul Não Mas ele não é Africano raiz Que ótima notícia Então Ah beleza Então Se o Elon Musk Não é Beleza Mas 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 isso sim Isso é interessante Eu acho interessante Eu acho que é muito mais importante Você preservar Algum Algum traço Semelhante A personagem Anterior Trabalhada E esse traço Pode ser justamente Alguma característica De persona Como também Uma característica física A Ariel Em questão Fica salientada aqui Mais uma vez Ficou boa Com a Harley Com a Belly Ficou boa Ela É justamente Todos os traços Da persona Da Ariel Não tem problema nenhum Essa mudança Claramente Teve o burburinho Por causa De toda essa Rivalidade política Que nós temos hoje No mundo Tanto os Estados Unidos Brasil No mundo Mas Existem exemplos E exemplos De A cor Tal Às vezes É inferiorizada Por causa Da nacionalidade Eu entendo Às vezes Às vezes Eu entendo Aquele cara Que fez Aquele cara Que fez Mr. Robot Do Olhos Bugalhado Ele é egípcio Ele nasceu Em Cairo E ele fez O Deus Ele fez O Tutankhamon Naquele Uma noite No museu Ah eu lembro Ele fez Ele fez O Tutankhamon Era ele E tipo O Tutankhamon Tinha uma pele Mais escura Não era negro Mas ele tinha Uma pele mais escura Aí a galera Caraca Bicho Pô mano Aonde Aonde Que encaixaram Esse cara Pelo amor de Deus Aí não Mas ele é egípcio Beleza Que ele é egípcio Mas Né 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 Não tá tão fiel assim É muito estranho Você associar Realmente Aliás E Primeiro de uma coisa Não Não Esqueci Deixa eu falar Não tem a ver com a sua Pode continuar Fale Uma da manhã Tem mais live ainda Tem mais live Cara Eu fiquei surpreso Depois que eu descobri Que ele tem 42 anos Ele não tem que cair 42 anos Ele é muito velho Ele é muito velho É tipo Você descobriu que o Não aquele ator de Peck and Blades É Não Ele é velho mesmo E Caralho É É muito uma questão de atuação E Maquiagem também Sabe O Se ele É Se ele Ele É velho pra caralho Cara Você olha pra série Você olha pra série E você pensa até que ele É um pouco mais novo Inclusive até digo Que No filme do Nolan Ele é bonito Bem mais velho Na idade dele mesmo É um pouco mais velho Eu acho que ele